Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai dar início ao conteúdo de desenho geométrico do terceiro bimestre. Então a gente ainda não vai usar o líquido didático, mas só para vocês saberem, a unidade 7, lá do conteúdo de matemática, é o conteúdo de desenho geométrico desse bimestre. E aí o título da unidade é polígono de construções geométricas. Só que como eu falei, a gente ainda não vai usar o líquido didático nessa aula de hoje, porque a gente vai fazer a abertura do terceiro bimestre, a abertura do nosso caderno. Então, gente, se você não tiver com o seu caderno de desenho, pega uma folha de sulfite ou uma folha qualquer que esteja em branco, faz lá porque você sabe que a abertura vale nota. lembre-se lá que você tem que resgatar onde está o seu material de desenho geométrico para que você possa usar no terceiro bimestre, porque a gente vai dar conta do conteúdo desse bimestre e a gente precisa do material, tá bom? Outra coisa que tem que fazer também, que vocês sabem, é tirar a foto e mandar, ou para mim, ou para o professor Steve, ou no grupo mesmo, para poder ser avaliado o silêncio que vale nota a abertura, tá? Não deixe para a última hora, porque você sabe que tem muito vídeo, bastante conteúdo. Então, vamos fazer lá. Então, como que a gente começa, né, nossa abertura? Com o quadrado de 14 por 14, tá? Temos que o quadrado tem que estar caprichado, gente. O quadrado tem todas as medidas dos lados iguais, congruente, né? Então, faz lá 14 por 14. E aí, como o título da unidade é polígono e construções geométricas, a gente vai fazer lá uma composição com triângulos, quadrados e retângulos. Essa composição você pode fazer desenhado e aí use a sua imaginação, ou pode recortar e colar dentro desse quadrado, tá? Só lembrando também que se você for desenhado, você tem que colorir, não esquece. E aí, a ideia é que não pode ter nem circunferências e nem círculos, tá? Então, faz lá a sua composição dentro do quadrado de 14 por 14 e manda a foto para a gente. E fora do quadrado, não esquece de colocar lá terceiro bimestre, tá? Não importa se é aqui fora, desse lado, pode ser aqui em cima, embaixo. Veja o espaço que você tem aí na sua folha e faz lá, escreve lá terceiro bimestre do jeito que você quer, tá bom? Gente, essa primeira aula é isso. Não se esquece de fazer e mandar uma foto ainda essa semana, tá? Para não acumular. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.